Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua, se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom Garoni, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe R$100, botou R$100, recebe R$200 para apostar. Então não fica fora dessa não, aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom Garoni no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. Só passar pelo Orelhano aqui um instantinho, quem é o Orelhano, o Luca Orelhano, um ponta né, na verdade, pontinha canhoto, 22 anos de idade, argentino, joga no Vélez, tem dois anos só como profissional, realmente se jogando com mais frequência pelo Vélez. Cara, e assim, eu particularmente não me enchi os olhos, eu vi muita gente elogiando o Orelhano, eu não conhecia, acontece muito, igual esse comentário do Alan aqui, o Superjet que ele mandou, perguntando o jogador do Del Valle. Eu não acompanho futebol sul-americano com essa frequência que muitos acompanham, tem uma galera que foca no futebol sul-americano, eu por trabalho né, meu trabalho com o Vasco e no jornal, é muito voltado para futebol nacional. Eu acompanho série A, acompanho série B, acompanho estaduais, então não consigo, acompanho obviamente Libertadores, mas eu não tenho esse foco de acompanhar constantemente os times lá fora. Então o que eu fiz com o Orelhano, com o Orelhano, é o que eu faço normalmente quando tenho um jogador de fora, vou estudar, vou pegar número, vou assistir alguns vídeos. E eu confesso que não me encheram os olhos, como algumas pessoas talvez tenham se encantado com o Orelhano, já vi muitos elogios a ele. Até acho que é um bom jogador, seria um acréscimo para o Vasco, mas eu não vejo ele, por exemplo, só para a gente contextualizar um pouquinho, ele tem hoje uma carreira e até algumas características muito parecidas com a do PEC. Eu vi algumas pessoas brincando com isso no Twitter, mas faz sentido, entendeu? É um jogador de lado do campo, canhoto, que busca esse jogo no um contra um, mas que tem a baixa eficiência em participação direta de gol. E aí eu trouxe os números só para a gente ter uma noção melhor. O Orelhano tem, com 22 anos de idade, ele é um ano mais velho do que o PEC, 116 jogos, 11 gols e 9 assistências. São 20 participações diretas em gol em 116 jogos. O PEC tem 128 jogos, 12 jogos a mais só do que o Orelhano e tem 12 gols e 9 assistências, ou seja, 21 participações diretas. Ou seja, um pouquinho mais de jogos e um pouquinho, um golzinho, uma participaçãozinha a mais do que o Orelhano diretamente. Então, em relação à produtividade ofensiva, olhando o fim do esporte, que é o gol, é a finalidade, o objetivo final, que é o gol, os dois entregaram até hoje muito próximos na carreira. Claro que são contextos diferentes, o PEC jogou Série B nos últimos dois anos, o Orelhano vem jogando campeonato argentino. Eu acho o Orelhano superior ao PEC, mas não vejo como um superior ao ponto de você fazer um alto investimento. E aí entra, talvez a galera, ah, Garone, mas beleza pagar 16 milhões pelo Léo Pelé e não acha beleza fazer um investimento no Orelhano? A questão é necessidade. É o que eu sempre falo aqui, não é quem joga melhor ou pior, é o que você consegue no mercado para aquela posição. Ponta, falei isso aqui, acho que já tem em outro momento, você tem muitos no mercado. Então, eu acho que o Vasco deveria ir no mercado buscar um ponta que consiga entregar algo mais sólido. O Orelhano ainda é uma aposta. O Orelhano é um jogador de 22 anos de idade, que é bom jogador, tem qualidade no drible, superior ao PEC, tem mais qualidade no passe do que o PEC, só para usar o comparativo com quem já está dentro do elenco. Mas que, no fim, entregou a mesma coisa que o PEC. É melhor, é superior, mas não ao ponto de você ter que gastar uma grana no mercado. Agora, em relação ao Léo Pelé e Conceição, não, por exemplo. Fazendo comparativo, mais uma vez, dentro do elenco. Conceição é 10 anos mais velho. Conceição não tem a qualidade para sair jogando que o Léo Pelé tem. O Léo Pelé, os dois têm características totalmente diferentes. É a mesma posição, com características diferentes. Um é o rebatedor de bola, que é o Conceição, o outro é o jogador com mais qualidade, com a bola nos pés. No caso do Orelhano com o PEC, por exemplo, são características similares. São dois jogadores com dificuldade de finalizar. O Orelhano, por exemplo, vou botar na tela aqui um instantinho, teve 3% de aproveitamento nas finalizações. Ele fez um gol e deu uma assistência em 22 jogos do Campeonato da Argentina. Da mesma forma que você deve dizer, ah, mas o PEC fez muito gol no Carioca, o Orelhano fez a maioria dos gols dele também na taça Copa Argentina, em Copa. Não foi na primeira divisão. No Campeonato da Argentina, realmente, ele só fez um gol esse ano, em 22 partidos. Teve um aproveitamento de 3% na finalização. Quer dizer que ele precisou de 33 chutes para fazer um gol. É mais ou menos esse o aproveitamento dele. Então, é muito baixo. Não que do PEC seja muito alto. Mas, se é para gastar dinheiro, ao meu ver, você precisa trazer alguém bem superior ao que você já tem. Certo? Ou mais jovem. Porque, assim, ponta novo, o Vasco já tem. Ponta novo, com dificuldade de finalização, o Vasco já tem. Se é para você ter margem de evolução, acho que você vale apostar no que você já tem. E aí, você investe em quem já é pronto. Quem é um jogador que já vai te trazer o retorno técnico. Ou que seja jovem e que já vem andando o retorno técnico. O Valor, esse, por exemplo, é um outro ponta, que não é canhoto, é destro, mas pode fazer a função muito bem. É um jogador mais consolidado, por exemplo. É um jogador que já entregou mais na carreira. É um jogador com mais destaque, com maior capacidade, inclusive, no drible do que os dois. E aí, beleza. E aí, talvez, vale o investimento. Agora, eu não vejo o Orelhano num nível tão acima ao ponto de você gastar 15, 20 milhões nele. Apesar de entender, por conta da idade, ser um ativo que possa evoluir. Falei aqui. É mais jogador do que o PEC. Até vou botar os números na tela aqui. São os números positivos do Orelhano também. Média de quase dois dribles por jogo, 1,9. Uma boa média de desarmes para um jogador da função. E ele foi o décimo primeiro jogador com mais passes decisivos no campeonato argentino. 2,72 passes decisivos por 90 minutos. É uma boa média. Inclusive, no comparativo com o PEC, a média de dribles do Orelhano é 1,9. Do PEC, na Série B, foi 1,4. Eu falei, não é tão diferente. É um pouco acima, mas não é tão acima assim. Em relação a desarmes, também muito parecido. Do Orelhano, 1,68. 1,7. E do PEC, 1,9. Muito parecido também. O grande diferencial aqui é o passe decisivo. Do PEC, 0,8. 0,9. Ali, se a gente for arredondar. E do Orelhano, 2,7. Ou seja, o triplo de passes decisivos do Orelhano em relação ao PEC. Aí foi o que eu falei. Os números do Orelhano são superiores. Eu assisti o Orelhano jogar. E ele me passa a sensação de ter mais controle da bola do que o PEC. O PEC ainda luta muito para dominar em muitos momentos. Muitas vezes, os dribles em progressão do PEC são com a bola quicando ali, pingando ali o tempo todo. Ou seja, não é algo que ele tem realmente o controle da posse, como o Orelhano me parece ter. Então, eu acho ele superior, tecnicamente, ao PEC. Mas os dois têm deficiência, por exemplo, para finalizar. Uma taxa muito baixa de conversão de gols. Um volume baixo de gols. Que, para mim, é o que eu acho que falta muitas vezes nesse time do Vasco. A gente tem, nos últimos anos, teve o Kando, por exemplo, fazendo alto volume de gols. Mas não tinha ninguém junto com ele, completando isso. Você não tinha um ponto aconchegado de trás para fazer gols. Figueiredo e PEC não entregaram isso, nem na Série B, nesses dois anos. E nos últimos anos, também não tivemos isso. Então, eu sinto falta no Vasco, nos últimos anos, de pontas que contribuam também com gols. Esse ano, por exemplo, teve o Nenê ajudando um pouco o Raniel. Mas não é ponta, era o meia central. O resto do time continua contribuindo pouco. Na verdade, teve esse ano o Andrei, de segundo volante, e o Nenê, os caras do centro. Agora, os pontas contribuindo pouco. E o Orelhano, até hoje, ainda não... Esse até hoje, que eu digo, não é porque tem muito tema. É um até hoje só para pontuar que, nesses dois anos de carreira, ele também não entregou um alto volume de gols e assistências. Entregou na mesma média que o PEC. Eu falei, são dois jogadores próximos de idade. 21 para o PEC, 22 para ele. Dois canhotos que jogam pelo lado do campo, muitas vezes pelo lado direito. Dois jogadores com característica de drible, apesar de eu achar o Orelhano superior. No caso do Orelhano, com um volume muito mais alto de passes decisivos. Uma média de passes decisivos muito superior ao do PEC. Mas que, ainda assim, não conseguiu transformar isso no alto volume de gols e assistências. Então, é um nome que, se vier, obviamente, de graça, é superior ao PEC. Só para manter aqui, mais uma vez, repetir, comparando com o que já se tem no elenco. Mas não vejo como alguém que vá elevar no ponto que o Vasco precisa. Que, para mim, é uma posição muito chave para o Vasco. Esse jogo pelos lados do Barbieri é muito forte. O que ele buscava no Red Bull Bragantino o tempo todo era abrir bola para o Arthur Vitor e para o Elinho para definirem essa jogada no individual e produzir para alguém. Então, se você não tiver uma alta taxa de dribles e uma capacidade grande de finalizar também as jogadas, como o Arthur tem no Red Bull Bragantino, eu acho que você não vai suprir o que realmente precisa. Então, não vejo o Orelhano entrando, chegando, por exemplo, para fazer o que o Arthur fez no Red Bull Bragantino. E eu acho que se é para investir, que se invista em alguém que ganhe a posição realmente e que entregue o que se espera.